Meu coração tá carente, sente falta da gente, o tempo todo vir a reclamar Também estou com saudade, é você a verdade, que tá faltando pra me completar Será que vai demorar pra perceber que precisamos um do outro? Não vejo a hora de te ver chegar, dizendo que você voltou, e que a saudade veio e te lembrou Que sou eu, que te escuto quando quer falar, sou eu, que te peço desculpa sem errar Sou eu, que fico triste ao te ver chorar, e que por toda a vida vai viver pra te amar Sou eu, que te escuto quando quer falar, sou eu, que te peço desculpa sem errar Sou eu, que fico triste ao te ver chorar, e que por toda a vida vai viver pra te amar Meu coração tá carente, sente falta da gente, o tempo todo vir a reclamar Também estou com saudade, é você a verdade, que tá faltando pra me completar Será que vai demorar pra perceber que precisamos um do outro? Não vejo a hora de te ver chegar, dizendo que você voltou, e que a saudade veio e te lembrou Sou eu, que te escuto quando quer falar, sou eu, que te peço desculpa sem errar Sou eu, que fico triste ao te ver chorar, e que por toda a vida vai viver pra te amar Sou eu, que te escuto quando quer falar, sou eu, que te peço desculpa sem errar Sou eu, que fico triste ao te ver chorar, e que por toda a vida vai viver pra te amar Meu coração tá carente, sente falta da gente O tempo todo vem pra reclamar